Juntinhos Nós dois é tudo um sonho Te amo Juntinhos Nós dois é lua Feito adão e eva em pleno paraíso E ninguém pra censurar nosso juízo Te quero Completamente apaixonados Perdemos toda a nossa timidez Correndo juntos pra cair no mar Fazendo amor pela primeira vez Completamente apaixonados Tudo girando feito um carrozé Estrelas brilham pra nos espiar Embriagados de areia Só você e eu Eu e você Você e eu Eu e você Nada é pecado Estamos apaixonados Felizes Contando estrelas E a lua se escondendo em teus cabelos Você pede Você pede ou não Resista Teus teus cabelos Te quero E a lua se escondendo em teus cabelos 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 Fazendo amor pela primeira vez Completamente apaixonados Tudo girando feito um carrozé Estrelas brilham Estrelas brilham pra nos espiar Embriagados de areia e mel Completamente apaixonados Perdemos toda a nossa timidez Correndo juntos pra cair no mar Fazendo amor pela primeira vez Completamente apaixonados Tudo girando feito um carrozé Estrelas brilham Estrelas brilham pra nos espiar Embriagados de areia e mel Completamente apaixonados Perdemos toda a nossa timidez